Música 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 Tem que usar a tática de avançar Vamos avançar Espera ai olha Olha os caras lá em cima, tá vendo um ali ó? Aham, ali não chega também. Aquelas janelas ali não pode também, tá? Onde tem x preto não pode. Mas lá pode, lá onde o cara saiu ali na cabeça. Ali é a porta, ali é a entrada do banheiro, ali pode. Caralho, ninguém tá vindo com a gente mano, que porra. Ninguém, só os caras lá atrás. Segura aqui, que eu vou ali naquele cilindro. Na favela? Ah tá. Aqui nesse cilindro. Ah, corre nao. Aqui. Aqui. Aonde? Aonde? Caralho. 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 Matho. Caralho. Caralho. Morto, caralho Aqui é a favela, pra fora não pode atirar Não podia um corredor pra dar jogo? Ah Ah, conseguiu entrar aqui, você tá batido Como é que tá aí? Olha aqui direito Dentro é a nossa As janelas tão livres aqui Veja na janela ali Tem três janelas verdes ali Três da onde pode atirar Aqui dentro Aqui Aqui Tá aqui esquerdo Aqui, ó Pegou na arte? Não Achei Pegou ou não? Ó Ó, no buraquinho lá embaixo, hein Cuidado Tá muito, tá muito, não, não dá, não Tá muito, tá muito Boqueado Tá muito Onde fica? Tá muito boqueado, velho Tá onde? Tá no buraco, ali atrás Peguei. Ali ó. Eu ganhei a posição, irmão. Segura aqui. Tem uma aqui. Eu não tô vendo, mas você sentiu muito, muito caro. Morde, cara. Onde eu pego na banha, irmão? E ninguém. Quem tem que ver? Aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado. Não dá pra ver. Ele não ia estar sozinho ali, não. Calma aí, calma. Olha que ele não está sozinho. Tem direito mesmo? Não. Boa. Vou ver da esquerda. Aquela salinha, será que tem mais, velho? Não sei. Quer sair? Deixa eu sair primeiro, irmão. Vai. Como é que vem? Se eu sair com todo o corpo que me expô, eu posso? Eu saio com o corpo, Diogo. Eu saio com o corpo. Pode perguntar lá, eu sei que eu estou certo. O que que fez? Eu saio com o corpo e eu tirei. Eu vou subir esse cara. Ele falou que essa janela não pode atirar. Pode? Não é aquela regra onde passa o corpo? Não. Vai. Sai de uma vez. Já pra pegar é ele. Vai. 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 Avisa, cara aí, que tem cara ali. Cuidado com a janela, cuidado com a janela. Da esquerda. Lá na janela da esquerda, lá na sua frente. Na janela branca. Aparegu é. Cuidado com a janela. Apareza. Tem tudo aqui. Tenta, 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 tenta. Tem tudo aqui, hein? Tem tudo aqui. Tem o final da hora. Tem tudo aqui. Tem lá. Tem tudo aqui. Tem tudo aqui. TemHay um camion. Não adianta ficar trocando, hein? Só tem um lá no fundão, dá pra sair. Ah, abriram a porta aqui? Olha a direita, a direita não, olha a direita. É nossa, é nossa, a direita é nossa. Por essa eu não esperava. Muito forte em vocês, possam ficar em baixo. Por isso aí. É, vai. Aí morre todo mundo aqui. O que é esse maluco que você está? Ah, não está no jogo, né? Aqui é o respaldo, vamos voltar. Não, vamos pro que é aqui. É aqui e aí, os caras vão reclamar depois. Ali é o que? Vai tomar o que dentro aí, meu irmão. Então. Aí mesmo. Já chegaram, já eram. Ali, ó. A gente devia ter chegado. Opa, peraí, tem amarelo lá. Tem lá, tem nós lá. Vai lá, tem amarelo. No gás, não dá não? Vai chegar no gás? Pega lá. Não, aqui no gás. Vai, vai, vai. Tem lá, tem amarelo lá. Cuidado com as pernas aqui, ó. Peraí. Esse head lá desligou. Tem aqui, tem aqui, ó. O alemão, cuidado aqui, ó. O bicho. Entra aí. Entra aí, você que está de direita. Ó, peraí, peraí. Eu estou vendo. Morreu, morreu. Não, está lá. Entra, entra, entra. Vai, vai. Olha o que ele está. Aqui na janelinha do elevador. Peraí, 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 peraí. Pera. Pera. Dá só um tiro para ele voltar. Ele está fazendo visada. Viu? Tem que entrar para trocar. Ele não vai sair dali. Não chega. Saiu. Saiu. Entrou, entrou. Pera. Vai, entra, entra, entra. Não, ele está na janela ainda. Ele só escondeu. Olha, ele está na porta agora. Dois na porta. Dois na porta. Peguei. Peguei. Olha, o amarelo pelo descampo, vermelho pelo descampo, sabe? Positivo. Eu estou no lugar já. Pode vir até aqui. Ele atira aqui, mas... Ele está aqui na porta do... Para cá. Lá no fundo tem um sniper, galera. Tem uma bolinha só vindo. Lá no fundo? No escuro. Olha lá. Não, não é sniper não. Olha lá. Lá no fundo, olha. Peguei. 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 Lá no fundo, aqui. Peguei, 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 saiu. Peguei o guardinho aqui. Peguei o... Ah, moleque. Não saiu o guardinho aqui, eu peguei. Peguei os dois que estavam aqui, mano. Sério? Limpeou? Limpei. Cadê? Limpei os dois que estavam ali no escuro. Mano, dá para tentar correr ali, hein? Não, está morto. Então vai. Era o que tem lá no fundo. Olha, mais uma na janelinha. Mais uma na janelinha. Não, de que janelinha? Essa é na minha frente, aqui, ó. Tem duas em cima quebrada e duas verde. Eles estão tirando da linha? É. Pode? Pode. Peguei. Não passa ninguém, não vai subir ninguém. Peguei. Vamos? Vamos cair para dentro? Vai, ninguém já peguei. Olha, tem a janelona grandona ali. Olha, tem morto saindo. Vamos, foda-se. Passei, 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 passei. O gás é amarelo? Ô, banheiro. Banheiro. O gás é amarelo? O gás aqui é nosso? Não, não dá não. Só um pretadinho. Estão trocando lá. Passou um caralhasse, viu? Dois. Olha lá. Cuidado com a esquerda. A esquerda. Vai que tem cara descampada aqui. Caralho, tem que dar a volta para chegar aqui? Ou sair ali no sub. Vai falar que nenhuma bolinha passou? E nenhuma pegou nele. Tá certo. Cortou. Bateu um, hein? Bateu um, hein? E mim não pegou nenhum. E mim não pegou nenhum. Fusão! Corto. Corto. Eu não pegou nenhum. Daqui tá muito longe. Aonde? Na esquina do cachorro, ó. Lá no vermelho? Na parede vermelha? É. Ó! Tem uma parede de um cachorro lá, ó. A minha chega ali. Eu acho que chega. Tá chegando com curva. Se ele tá ali, porque ele é sniper. É, então. Eu tentei ir lá, mas tinha gente aqui. Me pegou na janela. É sniper. Aquele cara de voo, hein? É. Ele tá com uma rede de 96. A gente chega, né? Eu vou ali pra esquina correndo. Aí ele tem um tiro só. Pra acertar. Eu vou ali na esquina. Aí na esquina eu acho que eu consigo pegar ele. Nessa janelinha aqui tem também, né? Então, quem tem foi o lugar da janela lá. Tá o cara me pegou da janela também. E tem um com o sniper lá. Mas não, ele também não chega a tanto. Não tem que chegar a tanto. Assustou ele, né? Eu vou assustar ele, por favor. Não, peraí, peraí que o cara da esquina saiu ali. É o japonês? É. Eu acho que eu vou subir aqui, mano. Se esconder aqui atrás. Vamos ver o que que tá. Sufri milagre. Eu vou subir aqui do lado, atrás da telha. Fui. Peguei dois no gás. Os caras tomaram o pézinho. O gás é vermelho. Tem um sniper aqui, ó. Tem um sniper lá. O cabelo de vermelho tem um sniper. Aqui nós vamos andar com o brinquedo, né? Não tem que passar aqui. Nesse mato aqui, ó. Nesse mato eu não consigo ver ninguém. Na porta de vidro eu também não vejo ninguém. Olha o sniper, ó. Ele tá saindo. Quem matou ele? Acho que acabou a munição. Eu acho que ele tá matando a gente aqui. A boleta não tá nem chegando. Ó, o sniper saiu, então... Eu vou correr pra aquela parede branca. Você consegue atirar lá pra dentro, aqui, levar o pão? Você tenta atirar pra direção do mato. Não, eu só consigo acertar o vidro. É só pra assustar os caras. Eu vou correr pra sua parede branca ali, tá? Vai. Um, dois, três. Três. Tá vindo bolinha aqui? Tá. Morto. Paralho. Ele não tem saída. Não tô vendo ninguém. Não tô vendo ninguém. Vai lá, atrás da esquina. Vamos parar aqui, vamos parar aqui. Você alcança ele daí? Você alcança ele dali? Você alcança ele dali? Tá. Morto. Morto, caralho. Tá vendo o braço, porra?